Vamos pensar na questão do trauma, quando a gente discute a questão existencial da psicoterapia, nós observamos o óbvio, todos nós queremos ser felizes e nos libertarmos das nossas amarras interiores, dos nossos traumas, considerando-se que todas as pessoas do mundo de algum modo carregam consigo traumas, e o que é trauma? Trauma é um conflito entre a possibilidade de uma estrutura mental compreender o que está acontecendo ou não compreender o que está acontecendo. Quando não compreende o que está acontecendo, porque de fato a situação externa é violenta demais, pensemos por exemplo numa criança que é submetida a maus tratos, ela não tem um aparelho mental para processar os maus tratos, e como aquilo não pode ser pensado, não pode ser elaborado, não pode ser compreendido, se torna uma espécie de nódulo, um nódulo psíquico. A dor fica condensada ali dentro e é uma dor sem pensamento, é uma dor sem reflexão, é uma dor sem compreensão. Então o trauma, ele é isso, ele é inevitável na vida da gente. E por que ele é inevitável? Porque a vida não é perfeita, a vida efetivamente é imperfeita. Ademais, não é necessário que os traumas ocorram só a partir do mundo externo. Fantasias, imaginações, até mesmo processos fisiológicos do desenvolvimento, podem impactar o ego de maneira que produza traumas. Então a pessoa pode ser traumatizada em relação a alguma coisa, a beleza, por exemplo, a cor dos olhos, ao cabelo, a altura muito alta ou muito baixa. Isso produziu uma reação de incompreensão, eventualmente de recalque, e aí o trauma permanece, a ação do trauma permanece na vida da pessoa e a pessoa então se sente amargurada. A psicoterapia tem a pretensão de reforçar esse ego, preparar esse ego para vivenciar aquilo que não foi possível vivenciar em um determinado momento, eventualmente no momento em que o trauma ocorreu. Isso não pode ser feito a não ser que se desenvolva a função compreensão. A compreensão, portanto, de fundamental importância para o progresso emocional, para o progresso existencial. Nós somos desafiados todo o tempo a compreender. Pensemos também num outro aspecto do trauma muito importante. Se nós entendermos trauma exclusivamente como um impacto externo sobre o indivíduo, nós perdemos de vista a extensão do trauma. Pensemos em alguém que já está com uma certa idade e pensa na morte, por exemplo. Se essa pessoa não for capaz efetivamente de pensar a questão, por exemplo, da finitude humana, esse impacto, essa percepção da idade avançada e da sua própria finitude pode gerar experiências traumáticas como amargura, tristeza, depressão. E tudo isso são indicadores de que o aparelho mental não amadureceu o suficiente para compreender. Compreender não significa não sofrer. Compreender significa aceitar até mesmo o sofrimento como um determinante normal da vida humana. Eu queria fazer essa reflexão sobre complexos ou traumas. Nem todos os complexos são traumas, mas eles são, em grande parte, sim, experiências de conflitos não pensados. E essa era uma reflexão que eu gostaria de fazer. Uma reflexão curta, só para provocar o debate e a discussão. Uma reflexão curta, só para provocar o debate e a discussão.